O amor não escolhe homem em espaço Pra unir no mesmo abraço um homem, uma mulher O amor é vagabundo, meio tonto E aproveita o desencontro pra fazer o que ele quer Apesar de parecer amor errado Não há culpa nem pecado em nosso amor Fora da lei Simplesmente você viu meu desejo Percebi o seu desejo e é só isso que eu sei Amor proibido, amor ateu Deixa em perigo você e eu Mas é impossível dizer que não Proibir a voz do coração O amor é um mergulho no infinito Se é pecado é mais bonito e é só isso que eu sei Mas tem horas que o amor é sufocante Sinto isso nesse instante Nesse amor fora da lei Eu queria passear Contigo agora Dizer que não Dizer que não Proibir a voz do coração Amor proibido, amor ateu Amor proibido, amor ateu Deixa em perigo você e eu Mas é impossível dizer que não Proibir a voz do coração Proibir a voz do coração Amor proibido, amor ateu Amor proibido, amor ateu Amor proibido, amor ateu Amor Bella E prevention